A ultra teta de biquíni, que isso? Hoje nós vamos estar adicionando alguns... Cala a boca, Itz! Hoje nós vamos estar adicionando alguns aliens de Ben 10 aqui no build. E o último alien, eu acho que eu vou sortear na minha roleta, cara. Vamos ver o que vai acontecer. E o Itz tá todo estiloso aqui, ó, com a barba dele. Vocês gostaram? Ele parou de cortar a barba. Dessa vez eu vou estar me transformando nos aliens de uma forma diferente. Não vai ser pelo relógio, tá? É só pra gente dar uma mudada. Mas eu vou começar por um que muitos pediram. O quatro braços. Para o gulão! Tá bom, Itz. Então o segundo alien vai ser o gulão, cara. Se vier feedback e diamante, eu quero. Tá? Af, af, ó esse cara. Eu falei que quem ganhasse ia ficar com um alien que vier na roleta. Não! Não, não ganhou não. Não vale isso não. Vai, pisa aí. Eu ganhei, cara. Eu já ganhei. Eu sou quadrado, gente. Eu vou estar fazendo de metal aqui. E, cara, o poder dele vai ser um poder bem clássico, cara. A gente já tá tendo um bom início aqui. Olha só. Tá ficando legal. Olha lá, véi. Quando é bem 10, o Itz sempre faz bonitinho. Olha a coxa do... Sem pensar besteira, mas olha a panturrilha do quatro braços. Bundudo. Olha só, né? Que os botões minions ali, véi. Oxi. Que merda é aquela, cara? Que isso? Babi Fit Experience. Que merda é a... Que susto, mano. É o Gru. Nossa, que susto. Eu achei que era um bicho da história do Build. Do Babi Fit Experience. Que susto. O Itz tava reclamando aqui comigo sobre o tamanho, véi. E, tipo... Olha essa imagem aqui que eu achei. É muito estranho. Eu sou acostumado com a segunda, cara. Que a Gwen, ela bate aqui no saco dele, né? Ela, tipo... Ela não é do tamanho da panturrilha dele. A parte favorita do Itz é o trapézio. Que boca é essa, Itz? Parece um pato, cara. Clicado, hein, cara? Mas tá ficando bem legal. Se você não sabe construir assim, ó. Tipo, tudo arredondado, bonitinho. Você pode construir no modo Minecraft também. Que fica legal, cara. Você faz quadradão mesmo. Pesquisa a imagem de mod do Minecraft. Que fica bem fácil. Quatro picas. Que isso? Não! Quatro picas. Caraca, mano. Dois braços. Esse aí fez o curso, hein? Olha só. E se liga no nosso quatro braços, cara. Já tá pronto. Vamos começar a fazer o sistema. Coloquei o relógio no ombro. Preciso que os braços dele fiquem pra frente. Vou tá acionado aqui. Pra que ele jogue pedra, cara. Sim. Ele vai tá jogando pedra, assim como nos jogos de PS2. Era muito da hora jogar pedra naquele jogo. Que pedra legal. E ele disse que vai fazer o efeito da terra quebrando. Nesse braço aqui. E outro servo nesse braço aqui. Ok. Porque ele vai tá subindo e descendo. Pra tá jogando a pedra com pistão, cara. Vai ser... O engraçado é a gente construindo ele aqui embaixo. E logo em cima, três gasosas. Ok. Eu acho que o Itz tá bem inspirado aqui hoje, né? Ele fez um sistema aqui, ó. Com vários pistões. Esses buracos aqui, ó. Esse buraco vai ser quando ele arrancar a pedra do chão. Aquele buraco vai ser quando ele jogar. E bater aqui. Vou colocar um assento aqui dentro dele, tá? Pra gente tá conseguindo se transformar nele. Ó. Vamos dar uma olhada. Esse interruptor aqui vai ativar os dois buracos no chão. Esse interruptor aqui vai tá ativando esse atraso. Que vai tá ativando os braços. E esse segundo vai tá ativando os pistões pra descer a pedra. O terceiro vai tá ativando os braços de novo. Pra tá voltando pro lugar. E o quarto. Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Ah, e o quarto ativa a pedra de novo. Pra ela tá voltando pro lugar. E o quinto. Ativa os buracos de novo. Vou ficar devendo pra explicar esse sistema aqui. Haha. É muito complexo, gente. Qualquer coisa você pede pra gente explicar lá no Discord. E a gente fala. Calma aí, quatro braços. Não! Vai tacar uma pedra em mim. Ai! Ai, não podemos esquecer de encher de Spike essa pedra. Hahaha. Parabéns, seu cocô. Ai, caramba. Ô, como que eu... Meu Deus, por quê? Socorro. E eu ainda tô com ele equipado, ó. E se eu quiser me transformar de novo, é só eu tá selecionando ele. Tá colocando colisão. E tá tirando a invisibilidade, ó. Me transformei de novo. Mas aí tem um sistema, cara. Eu não tinha pensado nisso. Vai ter que... Achei que o sistema seria mais simples. Mas o Itz fez um negócio gigantesco. Vamos detonar o dinossauro. Tome! Quê? Hahaha. Tá tudo esquisito. Vamos de novo. Detonar o dinossauro. Tome! A pedra. Vai lá, Itz. Detona ele. Tome! Caraca! Nossa, comeu a barriga do bicho inteira, véi. Tome! Ai! Ô! Olha por onde joga essas pedras. Não! Hahaha! O Mini Necas! Safado! Não! Eu sou invencível! Eu defendo a pedra. Olha só a minha esquiva! Ai! Passou de raspão. É, a habilidade funcionou legal, né, cara? Mas dá pra gente fazer ele aqui com roda e tudo mais. Depois eu vou estar consertando ele aqui e talvez eu mostre pra vocês depois. Bora pro próximo, que é o gulão. Quer dizer... É gulzão? Como é que é o nome? Para de ser burro. Bora fazer aqui, ó. Olha o Itz, cara! Olha as ultratetas dele aqui, ó. Safado! Tem um eco-eco. Então tem uma cara de besta, mano. Mas como ele tem um poder da hora, que é comer tudo, vai ficar bem legal aqui no build. Ih, vai ser muito engraçado o poder dele, cara. É sério. Tá ficando legal, cara. Tá ficando legal, olha só. Só falta fazer a panchinha dele. O gulhão é gulhoso. Aqui o olho dele. Bora lá. Tá afinando aqui. Ok. Quase finalizando ele e indo pro sistema. Eu coloquei gelo invisível aqui embaixo, ó. Porque ele vai tá deslizando e comendo tudo, cara. Agora vou tá colocando uma cadeira aqui. Um motor aqui atrás. E um portal bem na boca dele, cara. Vai ficar muito legal isso daqui. Sobe um pouco a Itz. Vamos tá descendo isso aqui. Tá colocando direto aqui na cabeça dele. Agora! A gente tem que colocar outro portal aqui no void, véi. Ó, ele botou o portal ali no void, pras coisas estarem sumindo. O Itz! Mano, o Itz caiu no portal. Bobalhão, bobalhão. Tinha que ser o Itz. Ó, meu Deus! Que legal, cara. Tome, Itz! Maldade, véi. Agora sim o glutão vai conseguir comer tudo, ó. Tome, come essa daqui, ó. Por que não come ela, cara? Come ela, cara! Ah, não, ele não quer comer. Deixa pra lá. Ó, mas esse daqui ele come, ó. Tome! Engole! Vai, cara! Meu Deus! Ele só comeu os pequenos. Ó! Comeu o grandão também! Meu Deus! Nossa! Comi o esticadinho. Come! Come! Comi! Mas vamos pro próximo. Fizemos a nossa roleta dos aliens aqui, ó. Tem o Ultra T, o Feedback e o Diamante. Então bora lá ver qual que vai cair, cara. Feedback é o Diamante. Feedback é o Diamante. Feedback é o Diamante. E tá girando a roleta. Tá girando a roleta do Império Lontra. Nossa! Tá bugando. Tá bugando. Tá bugando. O que que vai cair, cara? Tá bugando. Ultra T. Prontinho, mano. O Itz já tem o Ultra T dele aqui, ó. A gente já fez, tá? É isso. Então é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E não se esqueça de ver os outros vídeos que estão aqui do lado, beleza? Então é isso. Falou! Que sorte é nossa, né, Itz?